Bom dia, boa noite né amigos, estou aqui na casa do Marcelo, primeiramente aqui é o Alberto Alô de Ligarço do Curio, esse aqui é o Marcelo pessoal, prometi para vocês que a gente bateu 10 mil inscritos do canal do YouTube né, e aproveitei alguns vídeos de várias espécies diferenciadas para vocês né, o Marcelo pessoal, um dos maiores criadores de pintação do Tarim, eu no passado mexei puxando, com pis-salter, a gente só não queria pis-salter né, estou voltando um pouquinho agora com as mutações, e nada mais bacana do que fazer uma visita e aprender um pouco mais com professores né, por que que eu acho legal pessoal, muita gente que vem na loja, no passado, inclusive eu no passado né, as vezes o Sete está pegando um alazão e está pegando um vangarete né, e a vida que você vai pegar um curioque clássico e não conhece o quanto do curioque, acaba sendo enganado né, quando acabar esse vídeo pessoal, vai ter um leque de fotos no final que o Marcelo desenvolveu, para que, é um book de fotos, pessoal, ah, eu quero ter um canela diluído, um Isabela diluído, um Isabel duplo diluído, um xanto, quando a gente faz um xanto colgar pessoal, tem um leque de cor, né, e o mais pulado, mais capa preta ele fica né, Marcelo, a gente vai estar apresentando aqui a pouquinho, aqui é o criatório do Marcelo pessoal, a gente não pode se estender muito, por que, tem muitas fêmeas que estão chocando né, então a gente vem aqui para agregar, passar conhecimento para vocês, e não prejudicar também o Marcelão, né Marcelo. Ô Marcelo, quem vai conhecer agora, na paixão do teatro de Biel, o Pita Silvio Caim, o Pita Silvio Baiano, que é uma sub-espécie brasileira né, o Xantogás, o Pista, alguém que está com certeza, quem está comentando né. Bom, vamos lá pessoal, boa noite né, quem tem que lhe dar, olha o conselho primeiro, a gente sabe que está aí o clássico né, já depois, seguido a passar das notações que a gente vai usar para vocês agora. O que ele falou clássico, ele é o ancestral, que é o primeiro de dois né pessoal, o canela clássico, que não tem como vocês estarem confundindo né, que nem um exemplo, muita gente acaba pegando o Isabel, e na prática, acaba levando para casa o canela diluído ou o bico diluído, que parece imúnico né pessoal. Então o que eu gostaria de fazer, quero encher com muita ação de carinho, pessoal, estudem, vejam qual que é o padrão das costas, qual que é o padrão de cor de asa, qual que é a cor da espécie, para vocês ficarem realmente felizes né, e levar para frente esse maravilhoso hobby né Marcelo. Ô Marcelo, quando a gente fala um tárido hoje no Brasil né, o mais conhecido que o Brasil hoje né, começa o ancestral né, aí vem a linha do canela né, o ancestral, aí depois você tem o diluído, depois o fundo diluído, depois você vem para a mutação canela, aí depois você tem o canela-partel, você tem isso. Esse é maravilhoso né. Fala de Isabel né, você tem o pastel, você tem os sopados, e tem também muito bem o que a gente tem ainda no Brasil, acredito né. E dentro dessas mutações, dentro do canela-partel, o canela-partel é diluído, o canela-partel é diluído, e na pastel você tem o pastel diluído, o pastel é da filha, e aí vai. Eu estou pensando malamente agora nos pastéis, está aqui no amigo nosso destranho né, sensacional, o do Marçal não tem que ir o chanto agarça-feira né, Marçal? Aí tem que aguentar o machinho agora. E o Marçal, o que você faz para mostrar para os amigos que você tem aqui? Ah, esse é o que eu mais gosto, para o chanto né. Vamos começar por ali? Pode ser, vamos lá. Bom, é assim né, eu gosto de deixar as aves, os machos e gaiolas em madeira individual, porque eu gosto muito de ouvir eles cantarem, eles ficam mais fogosos. É, que ele reproduziu, o grupo eles já, a GR3, a gente está gostando daquela coisa né. Lá em cima a gente tem um pastel, não é? Ó pessoal, esse aqui é um pastel clássico né, Marcelo? É, um pastel clássico. Aqui a gente tem um topágio, é o mar de nove, tem seis meses. Ó pessoal, a nível Brasil, de mutação no mercado brasileiro, a gente tem de mais moderno, hoje é o topágio né, Marcelo? Lá fora seria o rubino que tem o olho vermelho né. Esse já foi criado aqui, aqui em cima um chanto. Esse é o meu chão, ó pessoal. O chanto gasta de vários padrões de cores né, Marcelo? Quando a gente fala em porcentagem de cores, quanto mais puro ele é, sempre o padrão mais preto né. É, ele é puro né. Ó pessoal, esse é o padrão puro, ele é totalmente preto a capa dele né. E tem aquela marca da coleira que não deve ter também né, Marcelo? Correto né. Tem uns que tem coleira mais comprida e outros mecanos. Esse aí eu acho que é bem padrão mesmo né, de puro. Pela coleira que ele tem, pelo amarelo, pela capa bem preta né. A vida dele é curtinho entendeu. Pessoal, pra quem não sabe, o chanto gasta, quem gosta de canto né. Aqui no Brasil, nosso ruto 35 Baiano, é o que dá a melhor corrida metálica né. A nível mundial, esse bicho é o que dá a melhor corrida metálica do mundo né Marcelo? Aqui é uma boa corrida. Muito legal. Aqui mais pra baixo, a gente tem um canelo pastel duplo diluído. Pessoal, isso aqui é um dos pintacilbos tarim mais raros, a nível mundial né Marcelo? É, a nível mundial, vamos falar de Brasil né. A nível Brasil. Assim, é uma ave difícil de tirar, eu assim desconheço alguém que tem ainda um canelo pastel duplo né. Esse eu também criei aqui, é um filhote do ano passado. E é um machinho pessoal, que é mais difícil aí, que nasce mais fêmea do que macho né. Aqui em cima outro chanto, que é um filhote também, que vai dar sete meses. Muito bonito, acho que o ano passado. Além do que são bicho bonito, ele tem uma espécie de flor de loco nas costas. Coisa mais linda né Marcelo? Isso aí. Aqui o outro que eu passo, isso aqui já está quase pronto. Um ave que vai completar oito meses em julho, vem sete. Daqui a pouco eu vou colocar em umas fêmeas né. Poxa que legal. Aqui já são filhotes né Marcelo? Atrás a gente tem aqui o espaço onde eu deixo os filhotes né. Assim que eu separo as mães, então com essa voadeira. E aqui a gente tem algumas fêmeas já prontas, criando ou chocando né. Aqui nessa coluna a gente tem as fêmeas canela pastel. Aqui são todas as canelas com as pés pessoal. Lá em cima está com ovo, está chocando. Aqui eles estão com três filhotes, daqui a pouco vão separar. A mãe com três filhotes. Muito bonito, parabéns. Aqui é um casal, um canela pastel duplo diluído, com uma canela pastel clássica. Parabéns. Aqui a gente tem também, são canelas pastéis diluídas, essas quatro. Aquelas de cima também está com ovinho, que estão cheias né. Isso aqui também é para a gente faz tempo, porque parece ser no vídeo. Aqui são os pastéis, aqui é uma pastel clássica, aqui também. E mais para baixo a garola 11, são duas pastéis diluídas. Junto com essa pastel garola 11, essa pastel diluída tem um pastel duplo diluído. que foi criado esse cabelo no passado. Sensacional. Aqui o casalzinho de chan, mas não é chan. Entendeu? Vamos mostrar uma coisa aqui. Vamos ver. Gosto que eu tenho a ideia daquilo que eu estou almoçando. Faz uma noção e mostra aí. Entendeu? Vai fazer o mar aqui. Aí pessoal, a primeira mão para vocês hein. Olha a reação da fêmea quando vê o mar. Primeiro deixa eu tapar o boto né. E uma lata dele. É sensacional, essa espessa ela é apaixonante viu. Vou colocar um filhotinho ali. O outro que vai ser colocado agora é o filhotinho pessoal. É a reação da fêmea. Esse velho é o irmão da minha fêmea. É um filhotinho lindo, entendeu? Não faz excepção não. Não, imagina. Já ficou bonito na foto, Marcelo. Ele tem que colocar aquela hora aqui. Essa é a hora que faz uns três dias. Então ele está se acabando. Muito legal. Olha o fome aqui. Então é grande. Muito legal. Eu também vou colocar uma lata. Maravilha, hein? Ele está. Ele está aberto. Muito legal. Ele está aberto. Ele está aberto. Ele está aberto. Eu vi. E corrida! Eu vi. Corrida maravilhosa. Aí tem isso aqui de uma corrida metálica. Não. Aqui tem a tropagem. Tem a tropagem. Tem a tropagem. Tem a tropagem. Tropagem também. E as demais ali são as ascentrais. cortador de estopagem, que eu vi no passado, vou colocar pontos lá de estopagem clássico e agora ela não falta nem porada, né? Parabéns! Está batendo fogo lá em cima, mas é... Por ser um filhote, ela vai deixando embora, sensacional! Pessoal, foi um grande prazer mostrar para vocês essa coleção maravilhosa, né? Com certeza vão ter um ouro muito em breve do Rubidos, né Marcelo? É verdade! A gente só acha que o Marcelo volta a ver que o Gustavo está de novo, né Marcelão? Gustavo não quer mais! Olha lá! E... Essa pessoa é chegada assim, muito lá! A hospitalidade do Marcelo ia receber a gente aqui, né? Ficamos encantadas com esse plantel maravilhoso, né? E, pessoal, aqui eu quero usar a G3 igual que o livro criatório também, né? É muito fácil fazer uma mesa, né Marcelo? Pessoal, é um bicho que dá muito trabalho fazendo café, arrumado de grande porte, né? Então, por exemplo, chega muito ali, o que a gente dá. Você nem pode ganhar dinheiro pra gente de sábado, mas... É! E, pra vocês verem, ó... É uma vez um rio muito sossegado, né? E, pessoal, a gente agradece a David e a gente pela parceria com a loja. Marcelão, suas palavras! Obrigado! Me cedeu a família de Chantogás, né? O Peçanha, um grande abraço ao nosso amigo Peçanha, pelo casalzinho de pastel também, pra começar o trabalho, né? E, pessoal, ó... A Supra Pet, os amigos da CD, aquela maravilhosa farinhada, né? A Injeti Furta, os plásticos sensacionais, né? E, pelo lado do Sul, né? A gente mexe com o Orozol, porque já tem um filhote e aminosol. A gente fica agradecido pela parceria conosco, né? Um grande abraço a todos. Peço que tenham gostado de mais um vídeo da produção de 10 mil inscritos, né? E estamos colocando mais vídeos legais pra vocês. Um ótimo dia a todos, pessoal! Obrigado! Tchau! Tchau! Obrigado por assistir.